Jumão, beleza? E aí galera? Olha aí atrás da gente, ó. O negócio é o seguinte, cara. A Harley não quis emprestar a moto pra gente fazer teste ride, né, Jumão? Porque fala que a gente é motoclube, ou motogrupo, ou grupo de amigos. Enfim, Los Combs, já aproveitando. Não é motoclube, não é motogrupo. É um grupo de amigos, sim, porque cada vez a gente tá fazendo mais amigos, né, Jumão? Num monte de lugar. Mas Los Condes, cara, é uma marca que a gente tem aqui, né? No coração, velho. Então, a Harley não emprestou, mas a gente tem amigo, né? Vou fazer uma série agora de quatro. Quatro programas com essas maravilhas aí. Low Rider, Fat Bob, Road Glide e Ultra Glide, cara. Então, segura aí, meu, que vai ser show. Jumão, cara, eu vou falar uma coisa. Se o Jumão um dia resolvesse... Se o Jumão um dia, vou... Ah, tem um caminhão, gente. Se o Jumão um dia resolvesse sair da linha Dyna, eu tenho certeza era essa aí, né, Jumão? Essa aqui, cara, Low Rider. Meu nome pra essa moto é Monstrinha. Pensa num lobo em pele de cordeiro, cara. É essa moto aqui. Vamos falar dela? Borjão. E aí? Borjão aqui da Sorotaba HD, que gentilmente emprestou as motos aqui pra gente fazer esse teste ride. E, cara, a gente fez essa série aí maravilhosa. Ficamos fazendo uma série com várias motos aí, desde a linha Softair pra linha Touring, com várias motos. E, cara, o pessoal aqui atendeu a gente super bem, independente de ser quem fosse, porque a gente vê como eles tratam todo mundo aqui, cara. Então, quem não conhece, pode colar aqui que vale a pena, cara. O pessoal é do bem. Mesmo que você não vá comprar nada, vem aqui conhecer, né, Borjão? Com certeza. É um prazer, ó. Desde que vocês passaram a ideia aí de fazer os test rides, a gente falou com o Jolito, que é o nosso gerente, ele aceitou na hora. A gente curte vocês. Inclusive, ó, cola lá no canalzinho no YouTube. Vamos chegar nos 30k aí, né, Jumão? Ô, campanha, né, Jumão? Campanha 30k nos condes. E tamo junto. Ajuda a indicar aí, porque quanto mais sorte a gente tiver na cena, mais coisas dessas a gente consegue trazer, né, Borjão? Todo mundo que quiser vir, Flávio, até é legal deixar registrado, fazer um test ride, se você estiver habilitado, vem com as roupas certas e tudo. É um prazer receber, até pra vocês conhecerem e desmistificarem muitas coisas que falam aí fora. Tem gente que acha que faz a óleo até hoje. É verdade. E aí, Borjão, fala um pouco da Lowrider pra gente, cara. Bom, a Lowrider é o grande lançamento de 2020 da Harley Davidson. Também era uma Dyna, pra quem não se lembra aí, né, e ela passou por essa transformação visual super agressiva, agora Dark Custom, tudo preto, motor 114 de 1.868 cilindradas. E ela só vem na versão 114? Só nessa versão. E eu vou falar pra vocês, quem andar e quem já andou, pode confirmar, ela é monstro. Não tem pegada pra essa moto. Ela é uma Harley Davidson realmente diferenciada, agressiva, leve, boa de curva. Você vai rodar, você vai ver, Flavinho. Então, a gente não veio aqui só pra conversar, não, cara. A gente não veio aqui falar pro Borges que ele é bacana, que ele é tudo a troco de nada. A gente veio aqui pra andar, né, Borjão? Exatamente. Vamos botar essa motoca na estrada e é isso aí. Junão, bora aí, velho. Bora, cara. Vamos dar um rolê agora de Lowrider, gente. A coisa tá feia, velho. A gente tá precisando de 30 mil inscritos. Ó, Junão. Tá boa com a moto aí, Junão? Hoje é dia de teste ride. Hoje é dia de teste ride, cara. E cada um tá na sua hardona aqui, ó. Eu na minha, os irmãos na dele. E aproveitando, cara, porque a gente tá na campanha de conseguir 30 mil inscritos aí pro canal. Então, gente, vamos crescer. A gente quer crescer. A gente não quer mais andar de botinha. Quero. Queremos crescer, gente. Ajuda a gente aí, né? Valeu. Agora vamos de Lowrider. Tá gravando aqui? Tá. Agora é o seguinte, gente. Essa aqui é a moto que... Eu acho que é a moto que vai atrair mais a galera mais jovem que anda solo. Que é a Lowrider. Que ela tem a pegada mais bandidona, né, cara? Eu que, né? Ela tem a pegada mais bandidona, mais esportivinha. Mas bem bandida, cara. Já gostei aqui da pegada do estilo que você monta nela. Acabei de sair de 400 quilos. Pega uma moto dessa aqui, tô até estranhando o tamanho. Porque é a motinha mais levinha, cara. Aí, ó. Que é isso. Agora você sente o poder. Agora você sente o poder da bicha. Porque, ó. Cara, vou falar pra você uma coisa. Primeiras impressões. Acabei de sair com a moto. Pessoal, não se empolga disso aqui. Porque a bicha é nervosinha, cara. Ela já tem uma posição de pilotagem mais esportiva. Você fica bem encaixadão na moto. E, ó. Já dá pra fazer travessuras, né? Ela tem uma pegada mais esportivinha. Você tá bem vestido na moto. E ela é uma moto que provoca, viu? Essa moto provoca. Essa moto já te provoca a fazer arte. O painezinho bem bacana. Ó, o quanto a giros fica aqui embaixo. Já dá seta. O guidão bem no estilo. Aqui, ó. Assim, pro meu gosto. Porque eu já tô bem montado nela. Se você fazer um riser com pullback. Deixar o guidão um pouquinho mais alto. Ela já vai te dar uma posição legal. E a outra coisa é colocar um comandinho avançado. Aí você já vai ficar vestido nela. Que isso, amigo. Agora, agora, agora começou a brincadeira, velho. Agora, saiu o juvenil. A Lowrider, cara. Ela era uma Dyna. E agora, com o término, né? Da linha Dyna pela Harley Davidson. Ela botou a Lowrider como soft tail. Então, quer dizer, minha opinião, tá, gente? Pegou o design bacana que a linha Dyna tem. E colocou o conforto e a ciclística da soft tail. Porque, apesar da Lowrider, a Street Bob, a Fat Bob, serem ex Dyna, vamos dizer assim. Elas têm, e hoje serem soft tail, elas têm uma pegada muito esportiva. Cara, muito esportiva. Você fica... Você percebe que você está numa moto que te proporciona esportividade. E agilidade também. Eu saí em segunda. Porque eu estou empolgado. Então, quer dizer, é uma moto com uma pegada muito legal. E, apesar de estar com o comando recuado, pela minha altura, né? Ela te... Eita! Motoristas fazendo caca. Quando você vê motorista, assim, a melhor coisa. Ou fica longe, ou passa logo. Esse cara aí está olhando para a porra do celular, em vez de olhar para frente. Cabeção! Então, ela tem, ó... Estou numa posição aqui, apesar de estar com as pernas dobradas. Você percebe que tem uma posição de pilotagem bem gostosa, cara. Bem urbana. É... A moto já tem toda a vantagem do... Da linha soft tail, do conforto, na suspensão e tudo. E você percebe, já logo de cara, que é uma moto super ágil. E te convida a fazer besteira. Ah, velho! Essa moto te convida a fazer arte. Ela é muito bacana. Pretona. Bandida. Lógico, ela está original. Então, não tem barulho. Essas coisas. Bonito esse acabamento aqui dos... Dos amortecedores. Você acostuma um pouco, que eu estava andando de touring. Agora, você olha aqui, você imagina que o painel vai estar aqui. Não, o painel está aqui. Então, você tem todas as indicações. Contagiro, velocímetro, marcha, hora. Tem um painelzinho bem completinho. E... E a moto tem um design muito bacana, cara. Ela tem um estilo muito... Muito... Esporte, bem jovem. Você se sente malvadão em cima de uma low rider, cara. Vou falar que você se sente bem malvadão. E gostosa de andar. O banco, ela tem um estilo próprio. Então, quer dizer, você não vai imaginar que você está montado em uma moto dessa aqui. Você vai ter o conforto de uma... De uma touring clássica... De uma soft tail clássica, como... As Riteja, a Deluxe e motos desse jeito, né? Mas aqui você tem uma moto que te dá uma posição de dirigir muito gostosa e freia muito bem. Puta! Freia muito bem, cara. E freia sem perder o... Sem perder o... Sem perder o... Ela freia sem perder... Sem balançar a frente e nem nada. A moto fica bem bacana. Esse cara já me ofereceu água umas cinco vezes. Toda vez que eu venho aqui com a moto, ele pega água, água. Daqui a pouco eu tenho que pegar um. Muito bacana o estilo da moto. Ela é moto para um piloto só. Dá para você colocar opcional de garupa, com pedaleira. Mas eu acho que não é para isso não. Essa moto, a Low Rider, é o estilo bandidão mesmo. Malvadão. Ando sozinho. Quer sair comigo? Sai com a tua moto. Olha isso, cara. O motor ronca forte, hein? Deixa eu fechar a viseira. O motorzinho dela chama forte, ó. Chamei na curva aqui e já vamos ver. Que é isso. Meu amigo. Agora nós estamos andando de volta. Agora. Sente o poder da viseira. Monstruosa. Bandida. Rápida. Açúcar. E firme, cara. Estão andando com ela forte. E ela está firme. E freia, velho. Olha isso. Cara, aqui você está com uma moto bacana. Se você gosta de um pouco de emoção, você está com uma moto muito bacana, cara. Uma moto que não vai te deixar na mão, não. Freia muito bem. Cutucou o freio dianteiro. Ela baixa a frente e não desequilibra, cara. Ela vai com a frente baixada ali. Você pode torcer o cabo e manda a bola, velho. Porque ela vai. Impressionante, cara. Essa moto eu não quero para mim, não, velho. Porque isso aqui faz a gente ficar meio valente, cara. Porque ela é muito gostosa. O que é isso, cara? Ela é impressionantemente, ela é absurdamente sem comentários, cara. Sabe quando dá aquela descarregada de adrenalina gostosa? Pô, acho que eu dei 180 nessa moto aqui. Um curtinho espaço de tempo. E vou te falar, 180 com o vento. A moto ficou firme. Ficou super bem. Não senti a moto balançar, nem estimar a suspensão dela muito ajustada. Cara, deu vontade de ter um trenzinho desse aqui. Mas eu acho que eu não tenho juízo para ter uma bichinha dessa aqui, não. Se você tem juízo e quer uma moto com desenho bandidão. Ela tem um design bandidão, cara. Olha a pegada dela, muito bandida. Design bandidão e forte. Sabe o que acontece com essa moto aqui? Olha aí, ó. Essa moto aqui, velho. Essa moto aqui rebenta com o espideiro. Vem aquele espideiro, o pessoal de naked. Olha você de Harley. Fala, pô, o cara tá com essa moto aí, não anda nada. Vou dar uma apavorada. Acho que não, hein, velho. Porque a bicha é monstrinha, cara. A bicha é monstrinha. Ela é monstrinha. Se eu tivesse uma dessas, eu ia já dar o nome de monstrinha, cara. Porque ela anda bem devagar. E acelerou esse bicho aqui, meu amigo. Caraca. É. Vai, ó. Chamou, ela vai. Olha o radar, ó. Vai, ó. Cutucou o freio, cara. Cutucou o freio, ela baixa a frente. Moto firme, muito na mão, cara. Que motinho espetacular, velho. Que que é isso, cara? Olha, eu vou falar pra você que a Harley, nessa aqui, ela acertou absurdamente bem, cara. Que moto gostosa, velho. Que moto gostosa. Não sei falar outra coisa. É uma monstrinha mesmo. Monstrinha de... Meu, aquela monstrinha... Que dá vontade de ter uma. Mas eu não tenho juízo pra ter uma moto dessa, não. E não tenho mais idade também, cara. Pelo amor de Deus. Mas que dá vontade de dar, viu. Que moto é essa, meu amigo? Muito gostosa. Muito bem acertada. Uma ciclística muito acertada, cara. Pra uma Harley, é uma ciclística muito acertada. Ó, cutucou a frente aqui, já pode deitar ela. Ela vem gostoso, cara. Eu não vou forçar, porque a moto tá pouco rodada. Acho que tem cera no pneu ainda. Mas ela vem na tua mão. Que que é isso, meu amigo? Que bichinha maravilhosa, cara. Aqui você faz São Paulo, Curitiba em duas horas e meia. Mas muito gostosa. Muito gostosa. Impressionantemente gostosa, cara. Então, uma proposta diferente. É aquela coisa. Você viaja muito, gosta de viajar, gosta de curtir uma estrada. Vamos pra linha Touring. Vai usar na cidade? Dá pra usar também. Ah, mas eu uso mais na cidade. Vou viajar eventualmente, ando sozinho. Cara, mas não pensaria duas vezes que eu não pegava uma lowrider dessa aqui, hein? Fácil. Vou pegar uma lowrider dessa aqui e me divertir. Esse aqui é o Playstation, velho. Das Galáxias. Que moto espetacular. Que moto espetacular. Aproveitar pra pegar o farol verde. Ó, chamou a marcha pra baixo. Ela afunda a frente um pouquinho, mas com firmeza. Não dá fim de curso. Uma suspensão muito ajustadinha, cara. Que moto gostosa, velho. Eu tinha certeza que essa moto ia... Ia me surpreender, cara. Eu ainda... Quando ela chegou, a primeira coisa que eu falei pro Borges. Ô, Borges. Puta, eu quero andar na lowrider, cara. Que eu sabia que ela era monstra. Ó, o Junão ali, esperando. Que que é isso, velho? Puta que lasparola. Junão, essa é monstra, velho. Essa é monstra. Que que é isso, velho? Pelo amor de Deus, cara. Essa moto é emoção pura. Essa moto é tua cara, Junão. Essa é, velho. Siga Los Condes. Também siga aí a Sorocaba HD nas redes sociais. É um prazer receber vocês. E vamos embora pros 30k, galera. Missão 30k, gente. Vamos ajudar a gente aí. Bele?